Música Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares em região. Confira nesta edição. Rio Doce passa dos 4 metros e deixa 3 famílias desalojadas em Linhares. Água com rejeitos de minério também atinge Lagoa Nova. Em Regência, o Rio Doce rompe os bancos de areia e chega com força ao mar. Em Colatina, moradores acompanham apreensivos a subida do rio. Governador se reúne com prefeitos capixabas para discutir crise financeira e a queda na arrecadação. Nossa entrevista de hoje é com o advogado Carlos Alberto Corrêa da Silva. Ele fala sobre a lei de responsabilidade fiscal. Confira ainda a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. E esporte é o assunto de Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Equipes da Defesa Civil de Linhares passaram o dia auxiliando famílias que residem no bairro Olaria. O primeiro a sofrer com alagamentos após a subida repentina do Rio Doce. Já são 3 famílias desalojadas que estão sendo levadas para casas de parentes e para o ginásio de esporte do bairro Conceição. A chuva que cai em Minas Gerais e no Espírito Santo já mudou a paisagem de cidades como Linhares, que é banhada pelo Rio Doce. Os problemas por causa da quantidade de chuva já começam a aparecer. Daqui do Cais do Porto em Linhares dá para perceber como o nível do Rio Doce vem subindo rapidamente. O rio já atingiu a cota de cheia na madrugada desta quinta-feira, que é de 3 metros e 45 centímetros. E nesse exato momento, início da tarde de quinta-feira, a régua de medição já marca 4 metros. Curiosos chegam a todo instante no Cais para ver de perto a situação do manancial. Muitos se preocupam com a elevação do nível do rio, já que não faz muito tempo que o município passou por uma grande enchente. Isso em 2013. Quem é que não fica preocupado com o trem desse, né? Hoje já encheu 30 centímetros de manhã até agora. E está vindo mais água aí, então vai encher muito mais. A Defesa Civil está em alerta e vem monitorando o rio e as famílias ribeirinhas, já que a água chegou a algumas localidades, como no bairro Olaria. Famílias tiveram de ser retiradas de suas casas às pressas. Muitos estão de mudança para casas de parentes. Leandro não teve tanto tempo assim. A água entrou na residência dele antes mesmo de retirar todos os seus pertences. Quando a gente viu que a água estava chegando, a gente começou a retirar os trens, depois que eles vêm aparecer, entendeu? A situação aqui no bairro Olaria está cada vez mais alarmante. E a população daqui do bairro, a cada minuto que passa, se preocupa mais. Uma família já foi retirada de sua casa. Daquela ali, como vocês podem ver, só restou o teto de fora. A água já cobriu toda a casa de madeira. E agora a água atravessa essa rua e já está invadindo esta outra residência. A população, os moradores, fazem de tudo o que podem para retirar os objetos de dentro de casa. Aqui na Olaria foram duas famílias, só que todas as duas estão indo para a casa de parentes. Opção deles, a gente tem que respeitar. E tem mais duas famílias que estão lá na ação social do Rio Pequeno e aguardando também socorro. Mas estamos lá, já estamos dando toda a atenção, estamos também encaminhando para o alojamento e dando todo o suporte de retirar os pertences da família, os pertences de casa. O cenário é desolador. Cada minuto que passa, a situação piora. Não só no bairro Olaria, mas em todas as comunidades que ficam às margens do Rio Doce. Segundo a Prefeitura, algumas medidas estão sendo tomadas. Bom, e em regência, a foz do Rio Doce foi reaberta. Com a força do rio, os bancos de areia estão sendo rompidos e a água carregada de minério está avançando pelo oceano. Apesar de aumentar o volume da pluma, a Prefeitura de Linhares diz que isso não deve comprometer, pelo menos por enquanto, a balneabilidade de outras praias da região. E mesmo com as chuvas que caem na região, a programação do projeto Verão Foz do Rio Doce está mantida. Segundo a Associação de Moradores de Regência, o show do Trio Fala Mança está confirmado para esta sexta-feira, às 23h. A apresentação faz parte do projeto de programação especial de verão da comunidade. Outros dois shows acontecem também nesta sexta, com a banda Natividade, formada por jovens da comunidade, e o tradicional mini-trio Fubica. Durante a madrugada desta quinta-feira, quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas. Um casal suspeito de vender entorpecentes na região da rodoviária aqui de Linhares foi flagrado pela polícia militar. Na casa deles, o filho da mulher foi encontrado embalando cocaína. No local foram apreendidos 115 pedras de crack, 7 papelotes de cocaína, aparelhos celulares e pelo menos 350 reais em dinheiro. Outro envolvido com o grupo foi preso no bairro Interlagos. Chegou o momento da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. A primeira dica que eu dou no ano são sobre os contratos feitos no universo virtual. Contratos são os pactos que as pessoas físicas ou jurídicas fazem entre si para comprar bens, produtos ou contratar serviços. Todos os dias, todos nós firmamos vários contratos sem muitas vezes a gente ter a percepção disso. Por exemplo, quem usa o WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociais e o serviço do Google precisa estar atento aos termos de uso e privacidade que a empresa impõe. Esses termos valem como contrato. Você quer um exemplo? Digita no Google lá. Histórico de localização do Google. Você vai ficar impressionado como o Google vai mostrar onde você esteve em cada ponto do planeta, minuto a minuto, desde o dia que você cadastrou seu celular nele. Esse histórico, ele pode fazer prova em juízo, por exemplo, dos últimos lugares que você teve. Um exemplo. Você dizer que estava em Vitória e não em Linhares no dia de determinado crime e provar isso pelo histórico de localização. Funciona. Só que também pode servir para uma mulher ou um homem em ciumento fuçar o seu celular e descobrir que você não estava no futebol de domingo. Eu digo isso porque por mais invasivo que isso seja, você permitiu por contrato que o Google fizesse isso. Um outro exemplo que eu dou e que recomendo muito são as compras via internet. Especialmente as que a gente faz aí no mercado pago e no PagSeguro. É comum, às vezes, o consumidor ser lesado porque ele não se atentou, por exemplo, aos prazos de reclamação do produto. E na justiça, meus caros, contratos valem mais do que saliva. Ou seja, não adianta eu dizer Ah, mas o vendedor disse assim e o contrato desassado. Vai valer o contrato. Por fim, a dica de sempre. Na dúvida, consulte um advogado de confiança. Até mais. Obrigado, doutor Cleito, pela sua participação e até a próxima semana. Vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira com nebulosidade e chuva ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Colatina, a mínima será de 20 e a máxima 34. São Mateus, variação entre 22 e 30 graus. Em Vitória, a mínima será de 21 e a máxima 31 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a água do Rio Doce ultrapassa a barragem e já chegou à Lagoa Nova. Nós já voltamos. E a água carregada de minério também invadiu a Lagoa Nova. A gente vê aí as imagens do momento em que a água alaranjada começou a se misturar com o verde da lagoa. Máquinas da prefeitura trabalharam durante todo o dia para montar uma barreira com terra e, assim, conter o avanço da lama de minério. A barragem que está sendo construída, essa de concreto, no local, não foi suficiente para impedir que o Rio Doce invadisse a lagoa. A estrutura de concreto começou a ser erguida no final do ano passado. Segundo a prefeitura, apenas para manter o nível da Lagoa Nova e não para impedir o avanço da lama de minério, como explica o secretário de obras do município. Essa barragem que foi construída de concreto, que está lá na fase final dela, 90% dela já está concluída, ela não tinha a finalidade de impedir que o Rio Doce entrasse para a Lagoa Nova. São ações diferentes. Ela tem a finalidade de manter o nível da Lagoa Nova quando ocorrer o período de chuvas, que é o que está acontecendo agora. Então, são finalidades diferentes. O que nós estamos fazendo hoje é uma intervenção logo após a ponte. Essa, sim, com a finalidade de impedir que um volume maior de água ultrapasse a ponte para entrar na Lagoa Nova. Realmente é uma situação muito triste, né? Ver a Lagoa Nova, esse paraíso aqui de Linhares, sendo atingido por esta água suja de minério. Agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 465,00 a saca. Arábica 7, R$ 356,00. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 377,00 a saca. Em Colatina, os moradores estão muito preocupados com a rápida subida do Rio Doce. A população acompanha apreensiva a passagem da água turva. Depois da passagem da água dirigida de minério da barragem de Fultão, em Mariana, Minas Gerais, a preocupação do colatidense é com o nível do Rio Doce, que aumentou rapidamente nesta época feia, e via a chuva constante em Minas Gerais e no Espírito Santo. A manhã de hoje, o nível do Rio Doce já se aproximava da conta de inundação, que é de 6,20 metros. A água já tomou conta de praticamente todo o caso na base de sanguente. Os moradores já estão apreensivos, por isso, sempre vão apelir o Rio para conferir o Rio. Eles estão preocupados com o possível inundação. A gente sempre fica preocupado, porque fica muito tempo. E se chover, tem esse ano no Brasil que vem a chuva em janeiro, então pode ser que chove muito, porque as chuvas são atrasadas no nosso lugar. E toda vez que chove, a gente já é uma preocupação, com o atletismo, com o censuramento do Rio Doce, é uma preocupação, mas não. É a preocupação que em 2015 não choveu, e é uma coisa que se trouxe, acho que está bastante atrasada, e agora começa a chupir o caminho de Minas também, e cada dia mais o Rio está transmutado. E a população fica ciente que a qualquer momento pode acontecer até, não aconteceu em 2013, e pode acontecer a situação de Rio, pode acontecer em Curitiba. Muito bem ciente que trabalha no centro da cidade, e pode também estar preocupado com a situação, é que o estabelecimento dele fica próximo a alguém doce. É sempre uma preocupação que nesse tempo não lembra qual é a sua cultura que está. E ali, quando o homem promete, algo bem, faz muito prejuízo, com certeza. O público prejuízo, que dá loja de proteína, ou de parente, que a árvore faz o estado sempre. Tem dias paradas, que a gente tem um pendente, que não, que não, que não, que não tá dado. O homem não tá dado, eu não conheço, mas o que tem que ficar ajeitando, tirando tudo, tanto progresso, tanto progresso, tanto progresso, tanto progresso, era natural, era natural. É natural, era natural. O único governo que só, tipo, não tá, o que tem que ser, o que tem que ser, o que tá, o que tá, o que tá de ser. Uma reunião foi realizada na prefeitura, na reunião, desta quinta-feira, junto com a Defesa Civil Municipal, para definir quais providências serão tornadas a partir de agora. O rio está ainda subindo, já vai tendo a elevação, a previsão é que tem elevação ainda, mas nada que seja alarante. Então, nós recomendamos que, pelas informações, a gente deve subir mais um minato e só estabilizar. Nas cabeceiras do rio, já diminuiu a chuva, então só esperamos passar essa água, que já subiu em um tempo, um verão que o boletim, um marco, um marco, esse marco, esse marco, esse marco, esse marco vai passar, esperamos mesmo estabilizar, inclusive, o que eu acho que estamos vendo? A qualidade já era muito, ela foi até a 1.000, mas nada por conta do abastecimento normal, a equipe técnica do SEMER está tratando a água normalmente, distribuindo a população com qualidade, com os exames, sempre dentro da contabilidade do barco. A grande raiva é uma boa festa, viram com todos os elevadores da continuita, e colocamos em jogo, sempre em alerta e vigiante, vamos manter o monitoramento, passar as informações para toda a população, através dos membros de comunicação, no nosso site também na Prefeitura, e vamos estar sempre em alerta no litoral que é a presença da população. Nesse momento, ela não há nenhum risco de inundação, nós estamos sempre no litoral, estamos em alerta e, em qualquer problema, nós iremos passar por um concurso. Ainda segundo o secretário, enquanto não há risco de inundação, um serviço com ativência de meio ambiente, o SEMER ambiental, o SEMER, vai continuar monitorando o nível do Rio. Agora a gente confere o resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes! Oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. E atenção, hein? Notícia bomba! O vice-presidente do Esporte Clube Linharense, Edgar Borges, acaba de confirmar que houve mudança na tabela. É! O Esporte Clube Linharense não vai mais enfrentar o São Mateus no próximo dia 3 de fevereiro, na segunda rodada do Capixabão 2016, no Sernambi. Vai enfrentar o Linhares Futebol Clube. E o jogo está previsto aqui para a nossa cidade. Seria no estádio Jaquim Calmon, Campo do América. Porque há uma pendência ainda que precisa ser resolvida junto à direção do América. Leia-se Sérgio Calmon. E tem que ser para ontem. Está aí o primeiro clássico local do Capixabão. Bom, minha gente, nesse último bloco do nosso telejornal, nós vamos falar de um encontro entre o governador Paulo Artung, realizado na tarde desta quinta-feira, com os prefeitos dos 78 municípios capixabos. Uma preocupação grande com relação à queda na arrecadação, ao cenário econômico atual, né? Desde 2015 a gente vem sofrendo e que parece que em 2016 não vai ser diferente. Bom, para nos ajudar a entender e a explicar um pouquinho sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, os cuidados que os gestores públicos devem ter, principalmente nesse ano que é um ano de eleição e fechamento de mandato, está conosco o advogado, também contador e professor, Carlos Alberto Silva Corrêa. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, Cláudio. Bom, é um ano então que os prefeitos tem que ter, assim, muito cuidado e fazer bem o dever de casa, né? Infelizmente o cenário, Cláudio, aponta para isso. Um cenário de crise, queda na economia, queda na arrecadação, que é a principal fonte de custeio do poder público, queda na arrecadação, implica em quê? Redução dos gastos. O governo federal tem tentado aumentar os tributos. Como tem um leque de tributos maior, ele tem tentado aumentar. Já o governo municipal, que não tem um leque de tributos tão grande assim... É bem limitado. Bem limitado e também já não dá tanto para estrangular o contribuinte, porque já estão nas alíquotas máximas previstas. Então, o que tem que fazer? Cortar gastos. Não tem jeito. Não tem jeito. Pois é. Em relação, por exemplo, a gente fala desse ano que é um ano-chave, é um ano de transição para alguns prefeitos. Alguns serão candidatos à reeleição, outros talvez não. Mas enfim, é um ano que, independente disso, tem que fechar direitinho as contas, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, né? É o nosso principal marco no Brasil desde 2000. O que foi um grande avanço. Um grande avanço, uma das leis mais modernas do mundo, a lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101, que prevê as metas de gastos, né? Com pessoal, poder público, saúde, segurança, etc. Agora, como é que funciona, doutor Carlos? Caso algum pagamento, por exemplo, o gestor que está saindo, deixa alguma pendência para o próximo prefeito, ele pode sofrer alguma sanção? Pode ter problemas? Pode sim. Pode incluir nos artigos de crime, né? Na lei de responsabilidade fiscal, alguma penalidade. Se ele já deixar orçado dentro do próximo orçamento, por exemplo, 2016 encerra o mandato dos prefeitos atuais, vamos ter eleição em outubro desse ano, para 2017, o prefeito, o novo prefeito eleito, ou reeleito, vai trabalhar com orçamento deixado pelo prefeito atual. Então, ele tem que estar previsto os pagamentos desses contratos que eventualmente tem que ficar para pagar. Ou seja, algum trabalho, uma obra que ultrapasse o mandato, tem que ter um dinheiro em caixa para completar. Tem que ter a previsão. Para terminar a obra, né? Bom... Não pode criar despesas para o próximo gestor sem a previsão de arrecadação. Entendi. Aí é onde a lei veta. Aquele famoso aumento no pessoal no último ano do mandato... O reajuste aqui... Reajuste... Até... É vedado isso até 180 dias antes da eleição. É proibido também. Proibido. É ato nulo. Entendi. Bom, a gente está vivendo esse momento que inclusive está na Câmara Municipal, né? A questão do orçamento está sendo discutido desde o ano passado. A questão do orçamento que geralmente chega por volta do mês de dezembro, né? Para a Câmara votar. Esse orçamento aqui em Linhares é assim. Certamente em dezembro de 2016 teremos novamente um orçamento para o próximo gestor sendo votado, né? Então daí tem que ter muito cuidado. Agora, dentro da lei de responsabilidade fiscal, o que é prioridade para se pagar primeiro? É o funcionalismo? São as verbas ali de educação, saúde, depois as obras? Como é que funciona isso? É... Você tem as metas de gasto, né? Com educação, 25%. Tem um limite. Saúde, 15%. E pessoal, com 60%. Sendo que... Isso é dividido, no caso do Poder Municipal, 56% para a Prefeitura e 6% para a Câmara. 54% para a Prefeitura e 6% para a Câmara. 6% para a Câmara. Então, existe um limite disso. Ele não pode ultrapassar 95% desse valor, senão ele incorre nas infrações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não entendo. Pode vir a se tornar ele elegível, inclusive. E esses gestores, fatalmente, eles são avisados também pelo Tribunal de Contas. Sem dúvida. Mandando um alerta, né? Ele tem um prazo para se adequar e tem as metas. Tem a controladoria de cada município, né? Que alerta, olha, tá? Que, ó, estamos ultrapassando e tal. Ele precisa adequar. Então, se alguém incorrer nesse problema, não é por falta de aviso? Não. Todos os profissionais que atuam no setor público têm essas metas, têm esses critérios e acompanham. Tanto que, até no município nosso aqui de Linhares, houveram algumas reduções no quadro da Prefeitura e de alguns servidores comissionais. Justamente se enquadrando, né? Justamente para tentar se enquadrar nisso, porque ainda existe um volume de comissionados elevado para o município de Linhares em relação aos municípios do mesmo porte. Entendi. Doutor Carlos, aqui em Linhares, inclusive o prefeito Nozinho Corrêa, deu uma entrevista para um jornal da Capital, o Jornal da Gazeta, e disse que a Prefeitura tem dívidas de 2015 com fornecedores de pelo menos 40 milhões de reais, né? E agora vem essa má notícia da queda também no repasso de royalties de petróleo. A gente depende muito disso aqui ainda. Pelo jeito, o ano 2016 deve ser mais difícil que 2015, né? Em função dessas quedas aí. Para todos os setores. E isso vai refletir no setor público, no caso da Prefeitura, sem dúvida. Os empresários, todos os setores estão se adequando a este momento, reequilibrando as suas receitas com os seus custos e despesas. No caso do setor público, é extremamente importante que se faça isso. Infelizmente, vai ser um ano onde a gente talvez não tenha um volume de obras que era esperado. Geralmente ficam os prefeitos um, dois anos aí fazendo caixa para fazer a obra no final. No final, no final. Infelizmente, nós não tivemos isso, né? No início nem agora. Infelizmente. Mas é uma realidade que não é do município de Linhares. É de todo o Brasil. É, a gente vê o próprio governador aí falando a todo momento que realmente está uma situação difícil e convocando essa reunião com os prefeitos para dizer, olha, o repasso vai ser menor esse ano, né? Infelizmente, ele tem feito decretos, o governador Polar tem feito decretos reduzindo despesas e pessoal. Então, acredito que... Sabendo que não tem de onde tirar, né? Sabendo que não há mágica. É. Tá certo. Doutor, fugindo um pouquinho do setor público, vamos falar um pouquinho do setor privado. Com relação à legislação trabalhista, o senhor também é especialista na área, mudou alguma coisa para esse ano ou só mesmo as mudanças do ano passado? Felizmente, não houve nenhuma mudança para piorar a vida do empregado. Mudada de novo para esse ano. Infelizmente, também não houve nenhuma mudança para, de repente, reduzir os custos trabalhistas, beneficiar o empregador. Então, não há nenhuma... As grandes mudanças na Previdência foram feitas no ajuste do ano passado, que mexeu no seguro-desemprego, na aposentadoria, na pensão por morte, etc., que foram os setores que mais sofreram gastos. E mexeram bem, inclusive, né? Infelizmente, reduziram muitos direitos garantidos. Bem mal, digamos assim. Para a gente finalizar, falando agora em nível nacional, a presidente Dilma falou com relação ao INSS, as aposentadorias, de mexer no sistema. Caso sejam aprovadas, o senhor acha que isso pode atingir quem já está no mercado de trabalho ou quem vai entrar? Como é que funciona isso? Essas propostas que ela colocou recentemente. Muda, sim. Quando muda no valor de benefícios que já são considerados direitos adquiridos, muda para quem está ingressando de agora em diante, tempo de previdência e tal. Só para você ter uma ideia, Cláudio, assim, atualmente nós temos nove trabalhadores contribuintes para cada um aposentado. Essa conta já foi 15 trabalhadores. Caiu para nove. Caiu para nove. E ainda assim tem um buraco. A tendência é que 2020, 2023, nós tenhamos, sei lá, sete, seis por um. Aí é onde se fala, onde a previdência pode ter um grande problema financeiro. Então, alguém vai ter que ter uma coragem de ajustar isso. Porque a nossa população tem aumentado a vida, a expectativa de vida, e tem também aumentado o... Está ficando mais idosa. Entendi. Menos jovens entrando no mercado. O que é bom para o lado, claro, mas... Essa conta alguém vai ter que enfrentar. Tem uma conta a ser paga, né? Exatamente. Pois é. Bom, a gente espera que realmente... Então, no seu ponto de vista, é positivo. Não tem jeito. Há de se fazer. Há necessidade dessa reforma. Mas sendo mais tarde... Para não quebrar a previdência. Porque a previdência brasileira tem um volume de leques, de benefícios muito grandes em relação a outras. Não é só a aposentadoria. Sim. Tem outros auxílios. Tem muitos auxílios. Até quem nunca contribuiu, participa. E aí, infelizmente, né? Quem não contribui, participa, acaba gerando... É. Tá certo. É o formato que existe, né? E a gente vai ter que ser adequado para que ela continue firme aí. Doutor Carlos Alberto Silva Correia, advogado, contador e professor. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sempre um prazer, Claudio, estar aqui contigo. Muito obrigado pelas explicações. Mas, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Mas você, claro, pode sugerir assuntos aqui para o nosso telejornal. Envie sugestões para o e-mail pautalinhares.redesim.com. Todo o nosso conteúdo, esta entrevista, vídeos e reportagens, você acompanha nas redes sociais facebook.com.br ou direto no nosso canal no YouTube. O nosso telefone é o 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência e até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. E aí E aí E aí